e aí e aí e aí e aí e aí começando mais um vídeo com vocês essa segunda-feira e já tem um carrinho aqui na frente mano tem um carrinho aqui na frente quebrado chamaram nós e aí e aí de boa de boa esperar pneu furou ali pneu furado vai ficar mais caro vai ficar mais caro esse mecânico é abondido não 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 é foi ele que fez a merda então é você mesmo deixa eu ver aqui é só a roda esse mecânico é ladrão sai daqui vou te dar uma coisa na sua cabeça ô mecânico ô mecânico dame de conta ai o seu inscrito olha ae porra esse aqui é aro 18 né mano tá usando aqui na roda né eita porra é aro 18 isso ai quanto que é na xj vai ficar pra você vai ficar pra você 800 quanto 800 ai baratinho promoção hoje 800 você ta baratinho ai muito caro ele cobrou quanto 800 tá bom eu falo eu falo eu fui lá na loja da arvide ai vei e eu vi que esse pneu ai é 3 né não mas é que ta mano o novo né mas o reemendado não é mais caro porque eu tenho que usar de outro pneu ah só assim sim vê que eu comprei esse carrinho ai vambora ai irmão celular novo tio manda ai porra de online tio zó qual que é a conta ai meu tio 2017 ai vai ter que chamar a polícia o cara vai te roubar ai qual que é o policial eu posso ai eu vou meu deus do céu você não ta online vei porra de online moleque envia o dinheiro ai minha conta bora ai mano dinheiro filho não mudei não ele não vai te roubar ta demorando ai eu vou quebrar de novo o carro mano ai mano ai caso não envie dinheiro eu vou ter que rebocar velho calma ai calma ai o moleque ta dançando ai velho envia logo mano vou te dar amalentado ai irmão olha o aplicativo do banco eu peço em enviar dinheiro lá ei meu deus vai lá da puta que eu vou minha moto ali ae boa boa ae mandou foi mal foi tamo junto tamo junto que é isso ai mecânico foi mal foi mal ta roubando a parada mecânico ai desculpa ai cê ta doido caralho tira essa merda ai tira essa merda a parada ta aqui xiii deu treta ali atrás a ferrari com o mecânico velho tem um cara pra pegar aqui em cima já fala ai irmão qual o problema vê ai o que tem problema ai abre o carro o motor ta fumaçando ai ó problema ai ó pra botar água no motor deu ruim mano porta amassada vixi as duas porta amassada a geral a geral a geral a geral quer o completão mano vê quanto da vê quanto da ai esse idiota ai mano é a SAMU virou repórter agora foi oxi pra trabalhar tem uma gopro isso ai caramba tem uma gopro tem uma gopro então mano são duas portas deixa eu ver aqui outra aqui é não são três portas as três portas um motor acho que só isso mesmo velho vou arredondar pra você ai e ficar 2.500 baratão ai ixi falar real que só tem dois aqui dois mano é pra mandar os 500 tem que ir no banco porra mano cara que que você fez com esse carro vou dar um desconto vai vou dar um descontinho pra você ai de dois mano vou aproveitar a promoção vai 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 a conta 2017 que era barbeira ai manda ai manda ai no chat 2017 vamos botar pra viatura ai senhores ah eu vou trabalhar ai ó deixa eu ver as câmeras da mão ai oh você trabalha ai cuidando do carro do paciente ai do senhor ai por gentileza o senhor trabalha ai com o cidadão ai com a câmera na mão ai ô Becó você pode ligar uma pela minha VTR ali? pode ficar 6.000 mano calma ai mano falta uma porta ainda falta uma porta aqui tio não ganha graninha né final de promoção de black friday é assim mano queima estoque queima de estoque você faz um desconto ai? meu carro ta quebrado depende do 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 que ta quebrado no carro é é a lanterna ali da minha VTR você faz conta ali o mecânico a terceira ali ó tem uma lanterna que ta quebrada aqui ó ta vendo ó a lanterna é a direita deixa eu ver aqui mano qual a facada que eu vou dar nesses caras a direita aqui ó a lanterna quebrada mano? a direita aqui ta quebrada pra mim então mano a lanterna quebrada fica de SAMU sem a gente fingir achar ta ligado? de resgate mas fica pra vocês ai por 950 950? é por 750 na mão posso te depositar depois dos anos 200? eu mando pra ele mando pra ele corte isso da casa mando pra ele pode ser os 950 mesmo que to fazendo já promoção de queimar o estoque pode ser calma ta quanto ai? calma é 2017 se que era o portuga que tivesse ai já ia botar ele pra correr um valeu ele botou outro tem que pegar meu dinheiro caralho tá mano mas ta faltando ainda é difícil falta um duzentão ainda eu mando pra ele eu não vou mandar com você eu vou pagar duzentão bota 2017 ai por favor valeu irmão valeu pagou dinheiro valeu na 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 foi lá que tem um cara que eu tenho que atender já velho valeu valeu tio vamos embora meteu o louco ali já cobrei logo 950 só pro cara ficar esperto só que agora já tem gente aqui na frente me esperando já caralho hoje ta agitado velho hoje ta agitado tem muita gente a gente já ta com seis pau ali ó alguém me chamou aqui vamos ver esses cara ai mas esses cara tem dinheiro vai que demora da porra em porra mas cheguei né mano se precisar eu vou embora porra vai ficar do carátis quase que quase que eu ia chamar outro mano tipo assim rapidão pode crer mas tem muito trabalho hoje arruma um motorzinho arruma um motorzinho arruma um motorzinho pra nós ai por favor na gentileza tranquilo só o motor meu patrão motor completo só o motorzinho mas antes daqui não motorzinho mas só o motorzinho ai to ligado é que eu to sem dinheiro não to com muita grana o assopio não deu muito certo não né mano esse negócio ai da errado velho tem que fazer coisa certo então motorzão pra você ai 2.800 oi 2.800 que quanto 2.800 quanto que 2.800 fmbmw mano olha a ideia desses caras tio morri 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 600 reais. 600 reais, mano. 600 não dá, mano. Olha isso aqui. Eu acabei de consertar uma lanterna da resgate por mil reais, mano. Como é que eu vou cobrar 600 de um motor, velho? Qual é teu nome, seu? Qual é teu nome, seu? Fala pra mim. Ah, beleza. Então, beleza. Como é que é? Ó, deixa eu falar pra você. Qual é teu nome? Pera, pera, deixa eu falar. Mecânico. Eu tô com 600 reais aqui. Eu posso fazer a transferência depois? Aí não dá, mano. Aí não dá, velho. Você precisa bancar, né, filho? Aí vai dar, mano. Mas é que tá, mano. Como é que eu vou confirmar que vai chegar esse dinheiro, velho? Vai chegar, porra. Vem aqui, dedinho aqui, ó. O negócio de dedinho não é comigo, não, tio. Eu gosto de ver o verdinho só. Faz um selo aqui. O verdinho, o verdinho. Não é que tem verdinho também? Tá lá no caminhão. Não, mas é verdinho, tá ligado? Verdinho, tá ligado? Não, é o verdinho, é o verdinho, é o verdinho. Calma. Eu não vou te pagar, não trouxe mais agora. Não vai no banco ali. Eu já tinha que arrumar um dinheiro. Ah, então eu vou fazer o seguinte, então. Certo o motor, a gente vai no banco. Aí você passa a grana. Demorou, então. Pode ser. De ser bandido, não vai me pagar, não. Certeza que é, velho. Ali, eu acho que ele tem uma lojinha ali, eu acho. Como é? Não tem, eu fui lá. Eu fui lá, não tem. Tiraram o banco da lá. Calma aí. Conserta o motor hoje e a gente vai junto, então. Vou colocar o banco mais próximo daqui. Vai dar 2,500? Já tá baixo. Na real era 2,500, é, tá ligado? A vista, velho. Quando a gente ia deslocar era mais caro, mas vou cobrar 2,500. Não, vai, dá seu preço aí, velho. Vou ficar falando. Não, não, 2,500. 2,500 mesmo, vambora lá. Já consertei já o motor do senhor. Eu vou atrás dos senhores aí. Vai roubar, vai. Vai roubar que eu roubo de vocês, tiozão. Se vocês quiserem, eu deveria ter chamado outro. Vambora, isso. Deixa a porta de trás aberta também, ó. Quebrou, por certo, ganha mais dinheiro. Esses caras tão metendo o louco. Vai meter o louco, vai passar. Vai embora. Vocês querem apostar o quê, mano? Aqui eu vou me pagar. Ou eles vão me levar pra quebrada aí e vão me roubar, quer ver? Tô sentindo uma coisa assim, mano. Onde que esses caras tão indo, velho? Qual é a conta? Qual é a conta? 2017, velho. 2017, bom pai. 2017, bom pai. A diferença aí já, o senhor. Demorou, né, velho. Foi aí? Foi? Foi não. É, ele vai pegar ele. Como é que é, velho? 2017. 2017. 2017. Valeu, valeu, velho. Valeu, obrigado, hein. Valeu, velho. Valeu, velho. Bom trabalho pra vocês aí. Bom trabalho pra vocês aí, mano. Valeu, valeu. Foram roubados e foram roubados. Roubado não, né, mano. É motor de BM, né, velho. Falei pra vocês, velho. Comprei mil conto pra consertar um anterno. Não vou cobrar... 2,500 pra consertar um motor, mano. Foi barato ainda. Já tem outro já, mano. Tô falando que tá agitado hoje. Hoje tá agitadinho. Vambora. Chegamos aqui no local. Ih, problema com moto, mano. Probleminha com moto. Fala. Qual o problema aí, mano? Faz mais geral, hein. Mais geralzinho, mano. Carai, tá fritando a moto aí, hein, velho. Ih, rapá. Motor. Aí as duas rodas com defeito, hein. Quer que faça geral aí? Tudo? Pode ser. Tudo? É. Então, vai pegar pro senhor aí. Arredondar aí. Esquenta. Queimando o estoque aí das peças que sobrou da Black Friday, vai ficar 1.800 pro senhor aí. 1.800. É, pô. E aí? Faz descontinho. Descontinho? Descontinho? Cê tá querendo, mano? É. Vai arredondar pro senhor aí, então. 1.500. É. Ah, vai. Pode fazer. Demorou. Conta 2017. Vou pegar o dinheiro aí. Vai lá pegar dinheiro, tiozão. Ah. Acabei de perder 9.000 ali de imposto, mano. Caralho, velho. Imposto é tipo roubo, né, mano? Oh. O cara é doido, mano. Passou e quebrou no meu carro, velho. Vou tentar pegar esse cara que bateu no meu carro. Deixa ele passar o dinheiro aqui. Valeu, irmão. Bom trabalho aí. Valeu, velho. Oxi. Tá ficando doido aí, ô, retardado? Vai tão foda. Porra. Você quer toda a repassão de você, ô, caralho? Não tô, retardado. Tá acabando não. Retardado. Passar por cima desse cabelo seu de pico aí, você vai ver. Que que é que me chamaram aqui, mano? Porra, moto de novo, mano? Só tem problema com moto, tio? Aí, cheguei aí, mecânico. Demorou, mano. Motosão aí, queimou? Vai sair, porra. É, porra. Então vai ficar pra você arredondar aí logo, mano. 1.300. Que? 1.300. Motor, roda, ruim. Como, cara? Motor, roda, ruim. Eu não tenho aceito, não. Quanto é que você tem, irmão? Eu só tenho 1.000, velho. Vou pegar ali o resto, então. Pega o resto lá, porra. Todo mundo tem dinheiro, mano. Todo mundo tem dinheiro, mano. Já é? Passar quantas? 2017, mano. Vou consertar aqui. Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, não. Apagar do cara, tio, irmão. Você não tem dinheiro? Tranquilamente. Já consertei aqui pro cara, tio. Olha os cara arrastando a moto no chão, mano. Já chamou outro aqui. O cara já fez transferência. Fala, irmão. Tá querendo consertar a moto aí? Tô ouvindo não, tio. Tô ouvindo não. Não é isso. Tô ouvindo não, tio. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Valeu. Motor aí, mano. Motor tá saindo a 1.100, velho. 1.100. Vai querer, irmão? Ah, então fica com a moto quebrada, irmão. E aí? Mano. Ô... É qual o nome do senhor aí? Tem nome não, mano. Vai acertar a moto aí? Tem não? Ô, mec. Tem que contar alguma coisa quebrada aqui? Fica quanto? Fica 1.100, mano. Porra, mano. Tira essa rádio aí, filho de uma... É... Membro de gangue da Motoclube. Tem desconto? Tem, mano. 1999. Que desconto é esse? É, tio. Tá boa. Que isso? Promoçãozinho não tá aí pra nós, pô. Então, já tá na promoção já, filho. Esse monte de moto aí todo mundo vai querer consertar, mano? Posso fazer um combo aí, velho. Fica quanto motorzinho aqui? Fica quanto motorzinho aí? Fica quanto motorzinho aí? Fica quanto motorzinho aí? 3 motos. Eu tô vendo duas, pô. Tem que ter quanto motorzinho? Então, assim, ó. Fica assim. Tem duas motos. Tem duas motos. O primeiro que quebrar aquele carro tá tocando música ali, vai ficar de graça. A rosa. Vazou, 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 vazou. Vazou, deixa aí. Ah. Aí, três motos. Vou fazer o seguinte, então. Vou arredondar aí. 3 mil. Acabou, mano. Desconto. Ah, perdido. Desconto. Exatamente. Cadê a Black Friday? Levanta a moto. Cadê a Black Friday? Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. O cara chegando, quebrando a moto os outros aí também. Que isso, velho. Aí, ó. Já vai aumentar. Vai aumentar. E aí, mano. Vai. As três motos. Cadê a Black Friday, pô? Ué, tô tirando 300 pontos de cada moto. Feito milzinho. É, tu quebrou a moto ali, irmão. Ô, mano. E aí, velho. Cuidado aí, corre ali, velho. Tu vai pagar a moto. Vai pagar a moto aqui, ó. Ele quebrou. Vai ficar uma parada melhor então. Vai ficar 900 cada moto. Não tava nada não. Tu vai pagar. Ih, vai dar pra... Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. O cara tava fora. Eu tava falando pra car... Caralho. Não vai pagar nada, ó. Quando tu tá com o parra, tu fica falando um monte de merda, né? Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí, que ele tá querendo consertar a parada aí, tio. Vai sair então. Cada moto. Cada moto 900. 900. Acabou então, mano. Vai pagar o promo só. No total fica quanto? No total fica quanto? Total fica quanto? 900 cada moto, mano. Passa a conta. Traz as três motos aí. Traz as três motos aí. Caraca, que bagunça do caramba aqui do gali, velho. Fuma que trazer as motos. Tem que eu arrumar meu carro ali rapidão, não, hein? Calma aí, mano. Tem todas as motos pra consertar aqui agora, velho. Conta 2017, mano. Passa a grana lá. 2017, 900? A conta? A conta não, o dinheiro aí. Exatamente. Ah, tu é o cara lá que eu pido o serviço, mas, tipo, 900, né? Vou transferir ali. Arruma a minha ali, por favor. 900, mano. Só transferir. Vai daí. É, 900. A vermelhinha. Transfere lá, tio. 2017. Quem quer vermelhinha aqui, por 900? Passa a conta. 2017. Esse mecânico aí é ladrão. Esse mecânico aí é ladrão. Cala a boca, tio. Pronto aí, mecânico. Transferir já. Você transferiu 780, hein, mano. Tá metendo louco, hein. Alguém quer ver mecânico aí? Alguém quer ver mecânico aí? Já tem um mec aqui, mano. Já tem mec aqui. Já tem mec aqui. Já tem mec. Já tem mec. Cadê, tio? Eu vou chamar a polícia pra esse mecânico. Ô, você não pagou não, caralho. Cadê a grana, tio? Paguei sim, pô. Paguei sim, paguei sim. Não, um dos dois não pagou não, mano. Paguei sim, paguei sim. Paguei sim, paguei sim, paguei sim. Paguei sim, pô. Vem aí, pô. Vem aí no bagulho aí. Cadê o cara, mano? Que tava aqui agora. Não tem bagulho pra ver não. Não tem bagulho pra ver não. Ô mecânico, mecânico. Você pagou não, hein. Cadê? Eu paguei, eu paguei. Enviou dinheiro, caralho. Um dos dois não pagou não. Não, você tá me dando doido, hein, velho. Eu transferi, eu paguei. Vermelhinho, paguei. Vermelhinho, paguei. Ô mec. Nove, cinco. Não, cadê? Não, tá faltando o dinheiro aí. Tá faltando o dinheiro aí, mano. Não, antes de ver o dinheiro. Aí, rapaziada, quem não pagou o mecânico? Tem o problema aqui, pô. Tem o problema que paguei. Tem o problema que paguei. Quem não pagou? Quem pegou meu carro lá de mecânico, velho? Vou guardar meu carro de mecânico lá, velho. Quem que não te pagou aí? Fala aí, quem que não te pagou? Eu não sei, mano, eu não sei. Alguém não pagou não, velho. Conserta o motor do cara aí, mano. Roubar a porra do meu carro, mano. Deixa eu ver quem foi que pegou meu carro. Porra, roubar a porra do meu carro aqui, velho. Fala pra mim quanto é que falta, mano. Fala aí, anda aqui, anda aqui. Como é que é? Qual o motor que você tá falando aqui? É aquela rosa, mano. Quem é o dono da rosa aqui? Eu já falei pra ele o valor, porra. Ele tá metendo louco aí. Roubaram a porra do meu carro, velho. O cara que tá pistola. Pô, levaram meu carro, mas ainda tô com a malinha, então eu consigo consertar, velho. Vamos ganhar uma graninha aqui. Qual o problema do carro aí, irmão? Completão? Quer completão? Só o motor, só. Ah, só o motor. Deixa eu ver aqui. Abre o carro aí, mano. Que gentileza, beleza? É, rapá. O motorzão aí sai no fumaça, hein, tio? Qual o probleminha aí? Se passou dentro de poça d'água, alguma coisa assim, velho? Foi tipo assim, é... Eu tava testando ele, aí o motoqueiro entrou na minha frente. Ai, fica difícil. Aí... Acabou que... Tendo um acidente ali. Sabe esse motoqueiro que fica cortando aquelas vielas aí, dando fuga da police? Pode crer, pode crer, mano. Aí acabou batendo em mim. Ô, vai arrumar aí? Ah, que que cê acha, mano? Eu tô aqui só pra olhar o carro dele só. Ah, entendi. Porra. Calma mesmo, hein. Eu só perguntei. Que que é, mano? Que cê tá aqui, tio. Pode ir lá resolver o problema lá, mano. Mas... Eu não posso nem ver o que os colegas tão fazendo. Colegas, nem te conheço. Tô metendo louco aí. Por causa doente passa aí, mano. Então... Vai ficar pra você aí o motorzinho aí de boa, mano. 1500. Tudo isso? É o motor, mano. Cê tá metendo doido aí, filho. Manda conta aí, manda conta. 2017, mano. Não, nós tá em 2019. Tá bom, mano. Eu sei, caralho. Mas é minha conta. Valeu aí, mano. Mas cê me deu só... Ah, tá de boa. Tá de boa. Cê me mandou 1200, né, mano? Cê sai ligar que é 1500, né? Ah, ô, louco. Cê falou 1200. Eu falei 1500. Mas vai tá de boa. Vou deixar esse louco que cê meteu aí. Promoção aí pra cê, mano. Falou, falou. Tenha um bom dia. Obrigado. Falou, irmão. Mano, eu tenho que arrumar outro carro, velho. Deve até ser. Ô, irmão. Ô, 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 ô. Ô, ô. Cê conhece aquele mecânico lá? Tá te chamando lá. O cara lá, ó. Tá te chamando. Filha da mãe, ele não pegou essa, velho. Queria pegar o carro dele. Quanto cê faz pra arrumar a frente daquele carro ali? Só a frente. Deixa eu dar uma olhada. Só a frente do carro, mano? O carro? Só, só. Fazer aí um... Acabando as peças aqui. A última peça de estoque desse carro, mano. Milzinho pra cê. Acabou. Acabou. Pode ir, pode ir lá. Cê já tava cobrando trezentão. Trezentão, mano. Isso aí é peça chinesa, tio. Trezentão não tem como não. 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 Então pode ir lá, vai com fé. Eu chamo o carro que tá cobrando trezentão. Chama ele aí, chama o trochão aí, ó. Nóis. Fala aí, colega. Isso aqui, ó. Que que é? Monomotor. Só motor? É. Motorzinho, mil e cem, mano. Caralho, parça. É motor, né, mano? Tá marrom. Tô louco, velho. Aí cê que sabe, mano. Se quiser, mil e cem, porque tá acabando as peças já do estoque. Isso aí é ladrão. Isso aí é ladrão. Isso aí é ladrão. Isso aí é ladrão, mano. Que aí, mecânico? Tranquilo? E aí é fascinada. Mesmo? E aí, mecânico? Como vai a vida, mecânico? Aí lá vai, né? Entendi. É, galera. Roubaram o meu carro. Mas também roubei eles. Então... Sai no look que o carro não é mil. É alugado. Então deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou e fui, mano. Ai, cara. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma